Olá, é bom estar com você em mais uma edição do ASN TV. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Agência Humanitária da Igreja Adventista. Você com certeza conhece a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais aqui para o Brasil. A gente vai conversar com o Paulo Lopes, ele é o diretor da ADRA Brasil, para saber um pouquinho mais a respeito de uma campanha muito especial que a ADRA está fazendo e que você precisa participar. Paulo, um prazer conversar contigo. Fala para a gente a respeito da campanha SoADRA Faça a Diferença. A campanha SoADRA Faça a Diferença é uma campanha da Agência Humanitária Adventista que tem o objetivo de divulgar o trabalho que nós fazemos. A gente parte do princípio de que aquilo que é bom tem que ser mostrado. Então, esse é o objetivo, não é? E nós estamos fazendo, é uma campanha nas redes sociais, tem o apoio da Rede Novo Tempo, a TV, não é? A participação de muitos dos cantores, apresentadores da TV Novo Tempo, também alguns dos líderes da igreja, não é? Pastor Ayrton Keller, Pastor Luiz Gonçalves, Pastor Odolsi, Pastor Areli e muitos outros gravaram para a campanha. Então, nós estamos, na verdade, nós estamos convidando as pessoas a vestirem a camisa da ADRA. Isso quer dizer, sou a ADRA, faço a diferença. E o convite, basicamente, se divide em quatro palavras, não é? A primeira delas é ore, ore pelo Ministério que a ADRA desenvolve aqui no Brasil. A segunda é divulgue, divulgue o nosso trabalho, não é? Fale a respeito dos projetos que a ADRA desenvolve. A terceira palavra que nós estamos usando na campanha é a palavra participe, como participar. Seja um voluntário, não é? Num projeto ou num dos projetos que a ADRA tem aqui no Brasil. E a quarta palavra é doe, ou seja, seja um doador da ADRA Brasil. Ótimo, Paulo. Agora, explica pra gente como é que o internauta, né, que está aí acompanhando com a gente essa entrevista, como é que ele pode fazer para colaborar de uma forma mais prática, realmente, com esse projeto, conhecendo detalhes do que a ADRA faz, de que maneira ele pode obter essas informações e como se envolver. Ok. Voltando às quatro palavrinhas, né, ore pelo nosso Ministério, talvez lá na sua lista de oração intercessória, ore pelo Ministério da ADRA. Segundo, divulgue. Nós estamos no Facebook, né, pode ser entrar lá na nossa página, curtir a nossa página, divulgar entre os amigos, não é? A terceira coisa é participar. Busque um projeto da ADRA que esteja perto, não é? Da sua região, da sua cidade e ofereça um pouco do seu tempo para participar do projeto. E para doar, Márcia, é muito simples. É só entrar na página da ADRA Brasil, que está aí no rodapé, www.adra.org.br. Lá dentro da página nós temos uma sessão de doações, com fundo laranjinha em cima na tela, fácil de ver. Entra lá, é muito fácil, preenche um formulário, em três passos a pessoa pode doar. É rápido, é fácil e é seguro. Paulo, só mais uma coisinha. Você mencionou que a ADRA tem projetos, né, e no site, o internauta vai ver aí na tela o endereço do site, com certeza tem detalhes sobre esses projetos. Você poderia mencionar um desses projetos ou talvez três tipos de projetos diferenciados que a ADRA contempla? Nós temos muitos projetos. Nós temos um projeto muito lindo com crianças, não é? Que são mais de 20 núcleos de atendimento a crianças e adolescentes que a gente tem por todo o Brasil, que atende mais de 2 mil crianças diariamente. Há vários núcleos, está tudo lá no site. Outro projeto muito lindo, Márcia, que nós temos é o projeto AMA, apoio a mães adolescentes, que atende cerca de 500 meninas adolescentes e grávidas no norte do Brasil, no estado do Pará. E, obviamente, um projeto muito conhecido, que é o projeto Luzeiro, não é? Das lanchas Luzeiros, que continua, não é? Hoje a ADRA é responsável por esse projeto, que leva à saúde, não é? Médica, dentária, às populações ribeirinhas do Amazonas. Para citar somente alguns, mas entrando lá no site, está tudo lá. Tudo que você quer saber da ADRA está ali. Todos os nossos projetos, nossa história, nossa missão, enfim, tudo está no site. Ok, Paulo, obrigada pelas informações. Está aí, você acompanhou com ele esse projeto. Sou ADRA, faço a diferença. Faça a diferença você aí, onde você estiver. Participe das campanhas e dos projetos que são desenvolvidos pela ADRA. O site está aparecendo aí mais uma vez para você. São projetos realmente lindos, humanitários. Participe, envolva-se com isso. É a sua forma de ajudar, de ser um cidadão melhor e colaborar com a sociedade que a gente vive, tá bom? Um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta. A gente está de volta.